Os gols da rodada, os melhores lances e os destaques do esporte, você ouve aqui. A seleção feminina de handebol está classificada para a segunda fase do Mundial da categoria. A seleção brasileira encarou uma parada difícil na primeira fase, mas com duas vitórias e apenas uma derrota, sendo extra para a seleção da Espanha, a seleção brasileira conseguiu a classificação e agora está apenas aguardando o início da segunda fase. As meninas do Brasil irão jogar já nesta quarta-feira, dia 6 de dezembro, a partir das 16h30 contra a seleção da Holanda, estreando pela segunda fase da competição. O Brasil já tem um título mundial nessa categoria e agora a expectativa é pelo bicampeonato. Informou para a Rádio Marajalha, Arthur Souza. Você conferiu Esporte News, a informação relevante, primeiro aqui. Toda a informação atualizada em aprovínciadopará.com.br